Hoje a noite eu quero muito te encontrar Passei a semana sozinho pensando em você Louco de saudade vou seguir meu coração Preciso te ver, namorar com você Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver, namorar com você Amor no carro, sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagalume Iluminando eu e você Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado O teu nome escrito outra vez Outra vez Amor no carro, carinho que não é pecado Amor no carro, carinho que não é pecado